Nós estamos falando aqui de famílias, né, que se reúnem pra vir de carro de boi, de cavalo, a cavalo, uns de bicicleta, outros a pé, e os carreiros tem família que se reúne também. Inclusive agora quem vai contar essa história pra gente é o padre Alexandre, que tá lá na área externa e tá com a família do meu coração, viu padre? Isso mesmo, Cais, estamos aqui mais uma vez aqui do lado externo do nosso santuário. Hoje é o dia dedicado a essa devoção especial, a devoção dos carreiros, dos muladeiros e cavaleiros. Nós já falamos aqui no início do programa com o Seu Gilson, com a Miri, a filha dele, a Maria Eduarda também tocou o berrante pra gente abrindo o nosso programa com chave de ouro e agora a gente vai falar com essa comitiva que tá aqui, homens fiéis, tementes a Deus, que nós vamos descobrir agora de onde vieram e há quanto tempo mantém essa tradição. Boa tarde pro senhor, vamos conhecer primeiro aqui o primeiro da fila, vocês podem ficar mais próximos aqui, a gente vai conhecendo de um por um. Como é que é o nome do senhor? Franquim. Franquim. Seu Franquim, há quanto tempo o senhor vem de uma Maria de carro de boi pra Trindade? 35 anos. 35 anos. E de onde que surgiu essa devoção? Essa devoção, na verdade eu comecei vindo de a pé, depois montado, e aí meu pai, meus avôs, como tinha carro de boi, falei, pai, vamos fazer um carro de boi, nós vamos começar agora de carro de boi. E de carro de boi a gente já tem 22 anos. 22 anos. E de onde é que vocês vêm? De onde que vem essa comitiva? Cesarina Goiás. Cesarina Goiás. A Caísa tava falando pra mim que vocês já são mais ou menos meio conhecidos, né? Sim, muito, Richard. Caísa é uma pessoa muito gente boa, né? Pessoa humilde, simples. E já teve lá na nossa casa, já gravemos o programa até lá. Então, assim, isso não é só por devoção. A gente vem vivendo num mundo hoje tão difícil, e de vindo pra eterna abençoa a gente todos os dias. Muitas pessoas, às vezes, não dão valor nisso, mas além da tradição é a fé que nos move, que vai chegando nessa época agora, vai dando uma coisa na agenda, um fervor por dentro, que a gente não aguenta ficar dentro de casa não, tem que vir pra Trindade. Tem que vir pra Trindade. Seu Franquinho, foram quantos dias de viagem até aqui? Quatro dias. Teve algum imprevisto na estrada que o Pai Eterno providenciou e ajudou vocês a chegar até aqui? Ele providenciou tudo, não teve nada irregular. Graças a Deus, tudo certo. Que benção. Eu tô vendo que o senhor também não tá sozinho. Tem mais uma galera aqui com o senhor que veio também, lá de Cesarina pra cá, é isso mesmo? Como é que é o nome do senhor? Batista Franco. Seu Batista Franco, há quanto tempo o senhor acompanha as romarias de carro de boa aqui pra Trindade? Rapaz, de carro de boa já tem 10 anos, né? Mas que eu venho à Trindade, na Terra Santa, já tem 30 anos que eu venho como romero. 30 anos como romero. E como que surgiu essa vontade no coração do senhor de vir de carro de boa, que a gente sabe que não é fácil? Eu sou do distrito, perto de Cesarina, linda vista, né? Sou do distrito e sempre o pessoal vem, o Franquinho já tem 35 anos, que frequenta essa romaria. Eu sou muito devoto, eu muntei em boia por 16 anos. E sou muito temente a Deus. Sabe, eu gosto muito dessa festa. Tenho muita fé no Divino Pai Eterno, muita fé no nosso Pai Jesus Cristo, né? Sempre tem um dizer que eu falo, abençoa o Pai Eterno, que eu gosto muito daquela abençoagem toda hora, igual o Franquinho falou. E na viagem nossa, cada ano que a gente vem, só tem benção, né? Só benção. E o ano passado mesmo eu tava machucado, tinha cortado o pé, fiquei 90 dias sem calçar a bota. Mas quando chegou o dia da festa, foi se aproximando, Deus abençoa, eu calcei a bota, consegui vir de carro de boa e consegui chegar. Esse ano eu não tinha nenhum calo no pé. É muita fé e muita fé no Pai Eterno. Eu gosto demais dessa festa e enquanto tiver força, eu trouxe meu filho já pelo segundo ano, tem três aninhos, e veio comigo, minha família veio comigo esse ano. E eu fico muito feliz, a gente tem que estar trazendo a pessoa pra participar dessa festa, né? Porque é uma festa que hoje é fé. É muito bonita, eu fico muito feliz. E o senhor pretende passar essa tradição pro filho do senhor? Pai, ele já veio comigo pelo segundo ano, gosta demais, já veio com a varinha de ferrão, e moro na roça, sou da roça, né? Sou caipira, sou uma pessoa que sou criado lá na roça mesmo. E dou um carro de boi também, trabalho no casarão, que é um restaurante hoje que a gente resgata as tradições antigas, trabalho com o casarão, trabalho com as crianças, trabalho com o carro de boi, engenho antigo, né? E com certeza o meu filho vai pegar o caminho do pai também, se Deus quiser, né? Trilhar o Pai Eterno, até o Pai Eterno. Se Deus quiser. Vamos continuar conhecendo aqui a comitiva. Todo mundo tá junto, né, seu Frankinho? Todo mundo veio de Cesarina. Todo mundo, Cesarina. Vamos continuar conhecendo. E o senhor, como é que é o nome do senhor? José Leandro da Silva. Seu José Leandro, há quanto tempo o senhor vem aqui na comitiva de carro de boi para a Trindade? 35 anos, mas aqui eu frequento a festa desde a idade de 8 anos com a minha mãe. Então tem 45 anos que eu frequento a festa. Olha só, 45 anos. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54, e com a comitiva do Frankinho já tenho 35. E como que o senhor recebeu esse convite para vir de carro de boi? Como é que foi a emoção? Foi bom, né? Eu conheci esse menino, eu tinha 15 anos, né? Aí nós é meio malungo um com o outro, né? E aí, só alegria, né? E graças a Deus, vem rompendo aí, né? Tem dia que a gente fica nervoso com o companheiro, como foi que fica com a gente, mas graças a Deus nós chegamos em paz. Amém. E o senhor veio com a família também? Vim com a minha esposa. E pretende passar essa tradição para quem vier aí na família do senhor? Até morrer. Não faz, não. Até morrer. Quando Deus estiver dando saúde para nós, aí é só alegria. Que benção. Vamos continuar conhecendo aqui. E o senhor, como é que é seu nome? Boa tarde, Fernando. Seu Fernando, quanto tempo aqui nessa romaria de Cesarina? Ah, já tem uns 10 anos. Vem desde molequinho. 10 anos, 10 anos. E quem que fez esse convite para você? Franquinho. Vim muitos anos montados. Ano passado, estava passando por dificuldade. Fiz uma intenção de vir no Pai Eterno. Fui, recebi, né? Uma graça muito grande. Aí de lá para cá eu venho de carro de boi. E quando chega aqui, só recebe benção? Só benção. Graças a Deus. Não posso reclamar, não, porque eu já passei. As graças que eu já recebi é muito grande. E quando a gente recebe esse convite, você veio com a sua família também ou só veio o senhor? Vim, vem eu, a família, vem todo mundo. E o senhor pretende continuar passando essa tradição para a família também? Quando Deus der vida e saúde para nós, nós estamos juntos. Amém. Pai Eterno abençoe. Agora, vamos aqui para o último integrante aqui da nossa comitiva. Como é que o senhor chama? Pedro Darlan Fernandes Franco. Seu Pedro Darlan, tem quanto tempo que o senhor vem aqui nessa comitiva? 25 anos só de carro de boi, mas comecei a vir com 8 anos. Padre, se o senhor me dá a permanência, deu? Com certeza. Ah, que eu agradeço muito o Pai Eterno, porque não é fácil. Só levantar de madrugada, cangar boi e jogar na estrada. Mas o senhor só recebeu benção, né? Só benção, graças ao meu divino Pai Eterno. Que a fé da gente, eu estou com 66, vou fazer 66 anos. E eu pensava que eu não daria conta de chegar com a olhada de perna e tudo, sabe? Mas o divino Pai Eterno me trouxe até o pé dele. A fé. Agradeço muito a Deus por isso, meu divino Pai Eterno. Amém por isso? Com certeza, senhor Darlan. Amém, amém. Que o Pai Eterno continue abençoando. Eu quero vir mais vezes, sabe? Enquanto ele me permitir que eu possa chegar aos pés dele, eu quero vir. É um gosto meu. Gosto de mexer com uma boiada na estrada, não tem perigo. Sempre eu cuido direitinho na estrada, porque a estrada é perigosa, sabe? Mas é uma benção do divino Pai Eterno para a gente. Eu agradeço muito o meu Pai. Amém. Que essa devoção bonita de vocês continue, né? Amém. E quero voltar muitas e muitas vezes. Amém, amém. Eu tenho que colocar o joelho no chão para pedir a benção a ele. E agradecer, senhor. Agradecer por esse ano que eu vim e pedir para voltar o ano que vem de novo. Com certeza. E a gente espera que o Pai Eterno providencie essa volta de vocês ano que vem. Amém. Amém. Agora vamos aqui voltar com o Franquim. Seu Franquim, são quantas pessoas que estão acompanhando a comitiva de vocês esse ano? Eu levei com 13 carros de boi. Na verdade, o povo é 100 pessoas. A comitiva é 100 pessoas. 100 pessoas. E como é que foi a preparação? Porque a gente sabe que não é só botar, ajeitar o carro de boi e trazer. Tem alimentação, tem hospedagem. Como que vocês organizaram isso? Todo ano a gente organiza isso. Eu e minha esposa, Vânia, né? Todo ano a gente organiza. Tem ajuda, os companheiros que ajudam a gente também. Porque sozinho não dá cor de fazer nada. E na verdade, você mata boi, você mata vaca, você mata porco, você arruma tudo. E tudo sai tudo do jeito que a gente quer. Graças a Deus. Mas isso, primeiramente, a Deus de Pai Eterno. E os companheiros que têm bom coração para ajudar a gente. E só para poder fazer essa parte ali de ajeitar os bois de madrugada e tocá-los até aqui, vocês são quantos, mais ou menos? Dos carros, são 13 carros, né? Cada carro vai um carreiro e um candinheiro. Então vai dar 26 pessoas. Só dos carros. E quanto tempo, mais ou menos, por dia, vocês conseguem andar com os carros de boi? Primeiro pozo nosso, nós rodamos 22 quilômetros. No segundo, nós rodamos 18. No terceiro, 18. E esse aqui, 16. Vai chegar. 16. E agora, então, vocês hoje participaram já do desfile? Já participamos do desfile. Porque vem uma turma, não só de carro de boi comigo, mas vem uma turma de cavaleiro também, mais de 30. Então, hoje é desfilar tudo. Desfilou os bois, os carros, os cavaleiros. Já embarquemos a tropa, embarquemos os bois, já mandamos embora para descansar, porque não pode rodear. Graças a Deus está tudo organizado. Amém. Seu Franquim, que o Pai Eterno abençoe essa manifestação bonita de fé de vocês para voltar para a Cesarina, para a terra de vocês, que São Cristóvão, que é padroeiro das estradas, que é padroeiro e protetor dos viajantes. E é o padroeiro da nossa cidade. Olha só, São Cristóvão é o padroeiro de Cesarina também. Então, que bênção, que São Cristóvão interceda aí pelo retorno da viagem de vocês. E ano que vem, se Deus quiser, que vocês possam mais uma vez cumprir essa promessa bonita, estando aqui na casa do Pai de carro de boi. Amém. Se Deus quiser, o ano que vem, estaremos de volta com a bênção divina do Pai Eterno. Amém. A vida hoje não é difícil para todo mundo, mas a gente tem que encarar as coisas de frente. Primeiramente, Deus para ajudar a gente. Humildade na frente e os companheiros que a gente tem para ajudar, porque sem isso a gente não é nada. Com certeza. Que o Pai Eterno abençoe todos vocês. Viva o Divino Pai Eterno, né, gente? Viva!